Otimizar a experiência do ciclista em sua bicicleta com ajuste adequado, em busca do maior conforto, melhor performance e mais resistência. O bike fitting pode ser aplicado em ciclistas profissionais, atletas, entusiastas, pessoas que usam esse meio de transporte para mobilidade ou lazer. E tem muita gente em busca dessa modernização. Medidas do tênis ou da sapatilha. Do cavalo, que é a distância das solas dos pés até a região que vai apoiada no selim. Tudo é transferido para o computador. Com as informações, se define o tamanho correto do quadro. Bike é igual sapato. Tem que comprar o número certo. É um ajuste preciso, realmente, né? Vai lá ajustar de qualquer jeito a bike e vai acabar, às vezes, parando de pedalar, às vezes, em um mês e meio. Porque ele está desconfortável na bike, ele não tem uma pedalada, ele vai andar com o grupo, não consegue render nada. E, às vezes, um simples ajuste ali, na bicicleta, faz o diferencial. O Marcelo fala com conhecimento de causa. Foi campeão brasileiro de ciclismo. Ganhou sete vezes as provas contra relógio, estrada e montanha. Investiu 75 mil nessa tecnologia holandesa, usada por ciclistas, pilotos de motovelocidade e até mesmo na Fórmula 1, no ajuste do cockpit. A pessoa, às vezes, acha que ela está andando igual uma moto, né? Com a coluna reta em cima do selinho, né? Ali ela acha que está confortável, mas ali ela está sofrendo impacto nas vértebras. Ali que pode ter uma lesão. A Josiane pedala há cerca de um ano e meio. Não tinha passado por esse procedimento. Terminava os treinos e até mesmo as provas com dores. No teste que realizou, já sentiu diferença. Estou sentindo diferença nas pernas, que eu vi que estava um pouco mais curta do que deveria, né? Eu estava sentindo dor nas costas e também nos glúteos, né? Por causa do selinho. Então, agora, nesse tempo que eu estou pedalando aqui, nesse teste, eu não senti dor. O marido, por sua vez, é piloto de Velocross e de kart. E há dois anos se aventurou no mountain bike. Vira e mexe e está competindo. Desde que optou pelo programa, melhorou o seu rendimento. Fui mais a fundo nessa tecnologia porque eu sentia dores. Então, sentia nos cotoveiros, sentia na coluna, lombar. E depois que eu ajustei a minha bike, meu rendimento é outro, né? Tu vê que hoje eu faço pedal aí de 100 quilômetros e fico inteiro, né? Bike estando assustada por seu tamanho, por seu biotipo, tu vai render muito mais e sem ter dor, né? O Arthur que o diga, com o emprego da tecnologia e de seu talento lógico, já é campeão brasileiro juvenil na prova de resistência. Inclusive, defendeu a seleção brasileira em um sul-americano do Chile. É jovem, tem 16 anos, conta com o pai e os recursos disponíveis para principalmente evitar lesões. Uma consulta como essa custa 450 reais. Achou caro? Pense no futuro. O investimento vale a pena. Às vezes ele vai gastar ali num ortopedista 300 e ele vai ficar com problema ou sequela para o resto da vida. E aí E aí E aí Tchau, tchau.